Olha, já faz alguns dias, mas os reflexos, sim, são pra frente, viu? Médio e longo prazo. Em Garuva, no norte do estado, as perdas com o ciclone bomba só na agricultura ultrapassam os 35 milhões de reais. Várias culturas foram atingidas. Produção de flores, cana-de-açúcar, aipim. Mas as maiores perdas estão nas plantações de banana e palmito pupunha. Os produtores rurais agora buscam forças, né, pra recomeçar e recuperar o que foi perdido. A nossa equipe esteve até lá mais uma vez e mostra agora na reportagem como a gente vai acompanhar. O vento que atingiu a cidade também deixou um rastro de destruição no campo. Seu Dário estava trabalhando na lavoura quando o ciclone chegou. Eu estava na arroizeira passando a rotativa com o trator. Vi o vento chegando, aquilo vinha que parece que vinha rolando, sei lá, era um troço tão estranho, marrom, assim, vindo a nuvem, que parece que ia... E minutos antes tinha sol que nem agora. Trouxe o trator pra casa, me escondi atrás do galpão e fiquei ali. A força do vento deixou o rancho no chão. Por sorte, não tinha nenhuma criação embaixo. Na plantação de palmitos, mais perdas. Os 15 mil pés ficaram assim. Não deu para salvar nada. Perda financeira de mais de 100 mil reais. Nessa plantação onde nós estamos, o proprietário estava se preparando para realizar a colheita daqui uns 20 dias. Esse vento forte não destruiu apenas a planta que estava prestes a ser colhida, como também o perfilho, aquela planta que nasce ao lado e que estava se desenvolvendo. Um prejuízo que vai se estender ao longo dos próximos meses. Segundo o técnico da Ipagre, o mesmo aconteceu com os bananais de garuva. Nenhum cacho que está no chão pode ser reaproveitado, pois ainda não tem peso para ser comercializado no mercado. A estimativa é que os produtores levem um ano e meio para conseguir recuperar as plantações. As principais atividades agrícolas afetadas foram a cultura da banana e a pupunha, onde elas foram em algumas propriedades com danos na ordem de 100%. A grosso modo, a gente pode estimar que na cultura da banana teremos em torno de uma redução de 90% na colheita. Isso impacta nos próximos 12 meses, que deixa de entrar na economia para os produtores. É um valor na ordem de 16 milhões e na pupunha, nós temos em torno de 670 hectares. 500 e poucos tiveram também sido afetados em maior ou menor gravidade, que a gente acabou estimando uma perda geral em 80%, impactando em menos de 5 milhões dentro da atividade de remuneração aos agricultores. No total, a agricultura de Garuva registrou mais de 35 milhões de reais em perdas. Além das plantas que estavam se desenvolvendo, tem ainda os danos na infraestrutura, que contabilizam quase 3 milhões, como perdas de galpões, insumos e maquinários. Para renovar e recuperar os hectares destruídos, a IPAG estima que será preciso mais de 10 milhões de reais. Embora a banana e a pupunha tenham sido as mais afetadas, o ciclone também levou embora o lucro de outras culturas, como aipim, cana, frutas e flores. Poucas propriedades tinham seguro. Para essas, a IPAG está realizando vistorias e emitindo laudos para liberar junto às seguradoras os valores. Para os demais, a orientação é tentar as linhas de crédito disponíveis junto ao governo. Investimentos que vão variar entre 2% e 75% a 4% ao ano, conforme a atividade. E, paralelamente, o governo do estado tem um programa, o Menos Juros, que algumas atividades acabam sendo beneficiadas, onde o governo paga limitado até 100 mil reais, o valor de investimento para financiamento em até 8 anos, 2,5% ao ano. Então, são essa a questão. E, nesse momento, também, produtores que, eventualmente, fizeram os custeios e estavam amparados pelo Proagro, nós estamos correndo as propriedades e fazendo a questão das perícias para liberação desse seguro. Seu Dário não tinha seguro. Ele vai tentar reerguer a propriedade sozinho, com a mesma coragem que aprendeu com o pai. Uma insistência na agricultura. O negócio é cuidar da lavoura de horta, a agricultura é assim, né? O negócio é... o salário está no tempo, né? O negócio é pegar e adubar e limpar e esperar que não dê vento de novo, né? O negócio é legal? O negócio é legal?